Música Fundada em 2013, o Petville Pet Shop e Clínica Veterinária nasceu do sonho da infância de Dr. Francis Christian, profissional de larga experiência e apaixonado por seu trabalho. Na clínica, seu animalzinho de estimação recebe atendimento vivo e completo, 24 horas todos os dias. Para atender com excelência, a empresa conta inclusive com parceria para realizar todos os exames necessários. E além da equipe altamente qualificada e da hospedagem para seu animalzinho, outro diferencial é a busca constante pela inovação. Música